Quando eu tracei meu caminho Eu não sabia o destino Dia, hora ou lugar Aonde iria chegar Eu não entendi as placas Eu não decifrei os sinais Que a vida insistia e não desistia De me mostrar Por isso eu sei que entendi Sem medo e sem pensar E poderia ser diferente Que eu poderia voltar atrás Só queria um motivo pra viver Eu só queria Não sofrer Eu só queria acreditar Eu só queria Me salvar Por isso eu sigo sozinho Pelos caminhos que tracei Sei que posso ser engolido Pelos monstros que criei Agora não dá mais Não posso voltar atrás Não preciso enfrentar Encontrar forças pra lutar Só queria um motivo pra viver Eu só queria Não sofrer Eu só queria acreditar Eu só queria Me salvar Me salvar Me salvar Não sofrer Não sofrer Eu só queria acreditar Eu só queria Me salvar Me salvar Eu só queria Eu só queria Eu só queria